Vai planejar todos os ambientes com muito conforto, qualidade e segurança. Olha, além de finger, que você já sabe que tem uma altíssima qualidade, você compra papéis de parede, pisos laminados, tem vidraçaria própria, olha, vidro, espelho, box de banheiro e também marmoraria própria. Tudo num só lugar com uma super promoção, não é, Pedro? Você vai receber seus móveis até o Natal e não vai se preocupar em pagar até lá, ok? Porque nós vamos te conceder um desconto de 40%, que seria pra pagamento à vista, vamos te dar 10 vezes pra você pagar e sabe quando você vai começar a pagar? Quando? Somente em janeiro de 2013. Ah, tá muito fácil. Ou seja, você está em casa, tranquilo, com seus móveis, curtindo a segurança, a tranquilidade e o acabamento da finger e recebe os seus móveis e só começa a pagar no ano que vem. Isso é possível nas três lojas da finger Curitiba, na Praça Rui Barbosa, no Juvevei e na Água Verde. As três lojas têm estacionamento conveniado próximo à loja. Ligue antes pra nós te indicarmos o local onde você deve estacionar seu veículo com tranquilidade. Isso aí. Venha correndo, faça o negócio agora. Finger Curitiba. Aproveita a oportunidade. A Finger Curitiba corra.